Música Estudei a passagem secreta, institucional para a casa dos padres Na informática, a biblioteca, estudei de uma ano de idade No mundo meu também, eu viajei para todo lugar Mas cheguei a terceira reunião e agora eu só fiz o meu reticulado No dia Porque eu creio o reticulado E aí chegamos, voltaram meninas e meninas com o musical 3A Thriller Com a participação de Eric Clapton Eu não queria Padrinha, você está louca? Estou no terceiro ano e está cheio de pérdia aqui Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL